Pesquisa do IPEA revela que sindicalizados ganham 33,5% a mais do que não sindicalizados. Além das lutas em defesa da manutenção de direitos, por novos benefícios e melhores salários, o filiado ao Sint-RN tem direitos exclusivos, como assessoria jurídica, casa do trabalhador em educação, assistência especial para aposentados e a maior área de lazer do movimento sindical do RN. Quem fica junto ganha mais. Feliz-se ao Sint-RN! Tchau!